Estes apoios extraordinários consistem no seguinte. Um, na suspensão do contrato de trabalho ou redução temporária do horário de trabalho. E neste caso concreto, o trabalhador irá receber dois terços do seu salário com um limite mínimo correspondente ao salário mínimo nacional, sendo que desse valor a entidade patronal terá que pagar apenas 30% e os restantes 70% são assumidos pela segurança social. Outro apoio é o plano extraordinário da formação. Há também um outro que é um incentivo extraordinário para apoio à normalização da atividade da empresa e corresponde ao salário mínimo nacional por cada trabalhador abrangido por este regime de lay-off simplificado. E, finalmente, há ainda, cumulativamente, o direito a uma isenção temporária para a segurança social, para todos os trabalhadores abrangidos por este regime. A situação de crise empresarial pode abranger três tipos de situações. O encerramento total ou parcial da empresa, por determinação legal. E aqui convém sublinhar que pode ser encerramento ou suspensão. Por determinação legal e esta determinação legal resultou do Decreto-Lei 2A barra 2020. Pode também resultar da paragem total ou parcial da empresa ou estabelecimento que resulta em interrupção das cadeias de abastecimento, suspensão ou cancelamento de encomendas. E aqui cancelamento de encomendas, portanto, pode também pensar no cancelamento de reservas. E, finalmente, numa queda abrupta e acentuada de pelo menos 40% da faturação, no período dos 30 dias anteriores ao pedido, em que é apresentado o pedido, comparativamente à média mensal dos dois meses anteriores ou, então, ao período homólogo do ano anterior. Sim, pode reduzir ou suspender ou ambas as coisas. Ou seja, pode reduzir temporariamente os períodos de trabalho ou pode suspender os contratos de trabalho. Esta comunicação terá que ser feita por escrito aos trabalhadores e poderá ser feita via e-mail, porque a comunicação eletrónica é uma das formas admissíveis de comunicação previstas na lei. O empregador não pode proceder ao despedimento coletivo nem à extinção do posto de trabalho enquanto durar o apoio, bem como nos 60 dias seguintes. Portanto, quer o despedimento coletivo, quer a extinção do posto de trabalho. Não impede que possa despedir com justa causa, por facto imputável ao trabalhador, ou, então, a não-regulação do contrato a termo no fim da sua vigência, como também poderá fazer a denúncia durante o período experimental. Sim, tem que ter a situação contributiva regularizada, mas até o 30 de abril de 2020 pode aceder a apoios com dívidas constituídas durante o mês de março de 2020. Os apoios podem ser requeridos através do requerimento próprio, entregue através da Segurança Social Direta, e através do requerimento próprio, entregue através do site IFP, no que dê respeito ao apoio correspondendo ao salário mínimo por cada trabalhador. O apoio dura durante o mês e poderá ser prorrogável mensalmente até o máximo de 3 meses. Se inscreva no canal e 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 se inscreva no canal